Olá, alunos! Beleza? Está no tempo, estamos aqui de novo, né? Depois das provas, depois de procurarmos aí estabelecer as notas, né? Agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático do livro e também daquilo que nos é destinado. Espero que logo, logo, estejamos em sala novamente, seguindo todos os protocolos emitidos pela OMS e pelas Secretarias de Saúde. Vamos iniciar o nosso tema hoje, Globalização e Integração Regional. A globalização como construção de processos de integração. Nós vamos ver já já o que essa teoria quer nos apresentar e qual é o seu principal foco, as críticas e os movimentos contra a globalização. Globalização é um processo ainda impulso que representa a ideia de integração do mundo. Deve ser pensado por base, aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais. Ao falar de globalização, muitos veem a ideia e também a própria teoria aprova isso, a questão da integração de todos os tipos de cultura, em uma sorte, tipo virar uma cultura mundial, né? E dentro da globalização foi criada a chamada Aldeia Global, que é um conceito que busca analisar a noção de encurtamento das distâncias pelo intenso desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte e comunicação, para trazer o mundo mais próximo dos países, as realidades mais próximas uma das outras, né? É o que pretende a Aldeia Global. O geógrafo Milton Santos, muito famoso no Brasil, partiu da de evidências sociológicas sobre a distribuição da riqueza e do poder para explicar as desigualdades sociais nos planos internacionais e locais com o processo de globalização. Como assim, professor? O Milton Santos utilizou a má distribuição da riqueza, porque para poucos ela... E analisou sociologicamente que as desigualdades sociais nascem disso. E também serviu a teoria do Milton Santos para ajudar no processo de globalização. Na produção das ciências sociais não existe uma interpretação única sobre esse processo, o processo de globalização. Há, por exemplo, algumas perspectivas históricas que pensam os movimentos do mundo contemporâneo como uma nova fase, como uma nova face, podemos dizer assim, dos movimentos coloniais que existiam no Brasil, no mundo do século XIV e XV, até perspectivas culturais que apontam para a homogeneização cultural e o enfraquecimento dos traços tradicionais e regionais. Isso é o que está acontecendo e o que se observa dentro do processo de implantação da globalização. Iria fazer uma integração do mundo e iria praquecer as tradicionais e as regionais. Nisso, como todos sabem, todas as teorias nascem os processos de críticas. E nós temos a crítica ao processo de globalização, porque não pode ser analisado somente pela visão da construção de integração harmoniosa decorrente do desenvolvimento tecnológico. Porque, segundo a globalização, haveria uma integração harmoniosa pela tecnologia. E a crítica é feita que não pode ser olhada somente por este viés. Existem diversas correntes críticas desenvolvidas pelas ciências humanas, para quais as características, como a exclusão social, a má distribuição dos recursos, o forte domínio das grandes populações, das grandes empresas, o aumento da desigualdade entre os países desenvolvidos e os países periféricos e a intensa padronização cultural são resultados da consolidação de uma globalização perversa e negativa. Principalmente, essa questão da intensa padronização social, padronização cultural, onde alguns países desenvolvidos querem empurrar a sua cultura aos países periféricos, onde há deixado de lado a cultura regional, a cultura tradicional, para se ver uma coisa que está no mundo. E a globalização, nesse ponto de vista, é observada, é analisada como perversa e negativa. A exploração do trabalho infantil, o turismo sexual, que utiliza crianças e adolescentes, a destruição do meio ambiente, são outros exemplos de consequências negativas, que intensificaram o processo de globalização. Tudo isso também é criticado. Alguns teólogos, alguns teólogos, dizem que a exploração do trabalho infantil, a exploração sexual, destruição do meio ambiente, são consequências também da má, dessa má globalização, da má atitude que a globalização acabou levando aos países, acabou levando às teorias, aquilo que governam, aqueles que, na sua forma de pensar, que querem introduzir uma nova forma, que querem introduzir o seu jeito na realidade. Então, lá, diante disso, quando a teoria é apresentada, muitas pessoas começam a criticar. Quando começam a criticar, vem os movimentos sociais anti-governização. Neste caso, são aqueles que vão à luta para poder reivindicar seus direitos, não ficar calado diante da situação. A oposição ao processo de globalização e seus efeitos incluem diferentes pontos de vista de movimentos nacionais. Algumas tendências conservadoras que rejeitam a globalização e a valorização da estrutura local, com posições até mesmo xenofóbicas. Alguns movimentos vêem a globalização como a destruição da cultura local e até pode também acontecer xenofobia. Lembra o que é xenofobia? A questão do preconceito, em outro lugar, nós, nordestinos, sofremos muitas ações xenófobas e outros estados que nos vêem, quando falam do Nordeste, por exemplo, falam disso em Sosminiçó, Sertanejas, um Jeca Tatuco, já fomos chamados em algumas situações. E os movimentos de antiglobalização, eles consideram que a globalização é a produtora da desigualdade e da pobreza. Ela é que ajuda a isso cada vez mais. Porque, para se chegar a uma padronização do mundo, dos países desenvolvidos, alguns países começam a investir, investir em determinados locais, determinadas áreas e determinados públicos. e esquecem da maioria das pessoas. Uma das críticas ao processo de globalização é a possibilidade de existir uma padronização cultural em que as culturas locais perderão a importância e serão influenciadas por uma cultura global. E, assim, aquilo que é tradicional, aquilo que está enraigado, que é vivo, nos pequenos povos, nas pequenas comunidades, nas pequenas aldeias, seria deixado de lado. Seria imposta em uma cultura mundial, globalizada, que não tem nada a ver com a realidade que iria destruir tudo aquilo que já foi criado. Beleza? Essa foi a nossa aula.